Ele é empresário, capricorniano, pai de quatro meninas e agora é prefeito de Morro da Fumaça. Meu convidado de hoje é o Agenor Coral, ou o Noi Coral. Prefeito, seja bem-vindo. Obrigado, Maga, por convite. Prazer nosso estar aqui conversando um pouco com você e com todos os ouvintes. O que é mais difícil? Ser prefeito de Morro da Fumaça ou fazer o som no Imbira Som? Olha, quem fazia o som era, quem mais cuidava e se incomodava com o Imbira Som era o meu pai, o falecido pai. E eu sempre trabalhei, né, desde os 14 anos. Eu acho que pra ele era uma diversão, né, se ele fosse responder a sua pergunta, ele ia falar que era uma diversão, que era um prazer estar em contato com o povo, né, todos os finais de semana. Mas era muito mais fácil vender samba lá pro pessoal vender cerveja do que ser prefeito. Tu trabalhava no bar? Tu atendia no bar, no balcão? Ficou quanto tempo lá? Aí o clube teve, acho que teve uma... ele ficou em ativo, acho uns 30 anos, um pouco mais. E eu acho que eu fiquei uns 25, 28 anos, minha juventude toda, trabalhando ali até porque a família tinha que ajudar, né. Então o pai obrigava aí os... os filhos a fazer a sua parte e pra justificar a comida, a roupa lavada e a cama, então nós tínhamos que trabalhar, né. Além de nós trabalharmos, ter o nosso serviço, a gente sempre ajudava ali nos domingos, sábados, enfim. Depois que tu saiu do Imbira, o que tu foi fazer da vida? Não, eu já tinha, né, eu já... eu já tinha o meu trabalho, né, durante a semana. Eu casei com 20 anos, né, e meu pai era sócio de uma cerâmica, de uma olaria de tijolos. E o sócio dele quis vender a parte da sociedade em 87, eu casei em 86. E ele me propôs, né, me fez uma... me questionou se eu teria vontade de tocar essa cerâmica. Então eu não tinha muita opção, né, acabei aceitando, então ele comprou a parte do sócio e eu comecei em abril de 87 a cuidar, né, a tocar essa cerâmica de tijolos. E como que o senhor vem parar na política? Em que momento que isso aconteceu? O senhor já participava da política da cidade ou não? Foi aquela situação que costuma acontecer muito de um empresário que está indo bem nos negócios e que é chamado para vir para a vida pública? Eu sempre... eu nunca me envolvi muito em política, né, não acompanhava política, mas no município a gente sempre se posicionava, né. Chegava na época da eleição, a gente se posicionava, fazia alguma... colaborava também com determinado candidato, né. Eu digo que eu nunca fui PP, até porque eu me filiei seis meses antes da eleição, mas eu sempre fui contra o PMDB na minha cidade. Então, a minha participação na política era essa, era... Era anti-MDB. Chegava nas próximas eleições, anti-MDB, chegava nas próximas eleições, eu... Eu, às vezes, né, acompanhava um pouco e sempre colaborava, né, sinceramente, um pouco, né, e sempre tomava... Sempre fazia parte da... pelo menos em defesa, né, do que eu achava que era importante para a cidade. E aí, de quem que partiu o convite para o senhor ser candidato, efetivamente? O convite foi em 2015. Eu, né, havia acompanhado também a última eleição, né, que foi em 2013. Era o candidato do PSD com o vice do PSDB. Sendo que uma gestão antes... Era um candidato, era um prefeito do PP, mas ele acabou não querendo ir para a reeleição. E, no fim, lançou o PSDB com o PSDB e o PP, enfim, acabou nem participando da majoritária. Só que essa gestão estava indo muito mal, né, e eu comentava, assim, em roda de amigos, futebol e, enfim... Que na próxima eleição, em 2016, eu queria me dedicar mais à política. Eu queria não simplesmente ajudar lá com determinado valor, mas eu queria fazer parte. Eu queria ajudar muito mais do que eu tinha ajudado até aquele momento, né. Mas, jamais pensando em ser candidato, eu não me imaginava... Nunca me imaginei pedindo voto, né. Meu pai foi candidato lá em 93, mas foi contra a nossa vontade. Acabou fazendo bastante voto, mas... Então, a gente já ficou um pouco aborrecido com aquela eleição, né. E não sei se alguém, né, levou até o conhecimento de alguns partidos, né. O PR também me procurou na época, essa minha fala, né. Mas eu simplesmente falei que eu queria ajudar, né. Eu queria talvez fazer parte de uma executiva, uma comissão, uma coordenação. Porque aquela gestão estava sendo muito ruim, né. E era a gestão que eu tinha votado, né. Teve... Teve baeco na cidade, em 2015. Quem é do meio jornalístico, lembra, né. E não acontecia nada na cidade, né. Infelizmente, a cidade estava parando um tempo. Aí o PR me procurou, né. E eu, pra me filiar, eu disse, não, se eu for fazer alguma filiação, vai ser no PP, né. Que era... Minha família sempre foi desse lado. Só que em 2015, até 2015, o prazo de filiação era um ano, né. Antes das eleições. E eles me procuraram, foram até a minha empresa, né. A executiva do partido. E já com a proposta de me filiar pra ser candidato, né. Aí eu disse, não, isso não vai acontecer, no máximo eu vou me filiar e ajudar, né. Sem condições de eu, sem chance de eu ser vereador e muito menos perfeito, né. Só que o... O prazo de filiação, que era setembro, se não me engano, foi chegando. E antes desse prazo fechar, houve aquela operação na minha cidade lá. Operação do Gaéco. Inclusive teve pessoas do nosso partido, né, que foram presos. E aí eu deslaguei tudo. A partir desse momento, eu não, agora eu não quero mais nem ajudar, nem me filiar. Quero distância da política. Ficar longe da política. Mas aí mudou aí o prazo de filiação, virou o ano e tal. E o pessoal continuou me... Conversando comigo, pedindo pelo menos pra mim uma reunião do partido e tal. Tinha uma determinada sede lá, que se chamava Casa 11. E eu, de tanto, né, o pessoal insistia. Eu, tá, vou ter que ir, né, tudo fica chato, né. E fui nessa primeira reunião. Lá estava o deputado Zé Milton, que eu nem conhecia. Acabamos fazendo filiação. E depois teve mais uma próxima eleição. Isso já era, eu acho que era abril. Já é 2016 de maio. Não lembro exatamente o dia século, o mês século. Acabei indo mais algumas reuniões e chegou numa reunião. Eles me pediram pra que eu, se fosse possível, deixar colocar meu nome como pré-candidato. Porque já tinha uma chapa composta pelo atual prefeito, com o vice do PMDB. E existia uma chapa do PR, né. Que hoje é o PL. Que hoje é o PL. Já tinha uma chapa pura, né. Com 12 candidatos vereadores. O pessoal já vinha se organizando há mais de um ano e meio, né. Então, e na hora, né. Estamos ali no meio do pessoal. No fim, eu pensei um pouco e... Não, então tudo bem. O máximo que vai acontecer é eu ficar famoso por uns 30 dias, né. Aí, não, tudo bem. Coloca o meu nome ali. Mas, na hora que eu cheguei em casa, a minha esposa já veio chorando. Porque já tinha divulgado, né. Chorando de feliz e de triste. De triste. O que é que tu vai fazer? A gente já viu. A gente não sabe de nada. E tu foi fazer uma besteira dessa e tal. Eu disse, não, não. Isso aí é, provisoriamente, é mais um mês e até o candidato... Até o pessoal me esquecer. Não, até o pessoal conseguir convencer o que estava... Na frente das pesquisas, com outro empresário. E, mais para a minha surpresa, no dia seguinte, vários amigos empresários me ligaram. Já manifestando apoio. E que bom que agora nós temos alguém diferente para votar. E eu, com aquela história. Não, não tem condições. Eu não vou ser candidato ou nada. Isso aí vai... Daqui um mês já abafa tudo. Mas, a pior coisa é participar de reunião, né. Quem participa de reunião política dificilmente consegue fugir. E eu continuei. Até para ir lá falar que não se esquece do nome que não queria. Mas, eu também costumo não fugir das responsabilidades, né. Porque tinha outro empresário que, inclusive, já tinha sido feito pesquisa, tal. E ele estava, mas já propício a ser candidato, né. E a gente conversava, assim, nas reuniões. Os dois nomes, né. Só que chegou um determinado mês. E nós tínhamos que decidir, né. Acho que era mês de julho, se não me engano. A convenção já era em agosto. Ou junho. Acho que foi final de junho. E tantas discursões, tal. Tu vai, tu não vai. Vai tu, eu não vou, tu vai e tal. Então, combinamos de... De... De fazer uma última reunião para definirmos, né. Quem seria o candidato. Mas, antes dessa reunião, o outro candidato já desistiu. E ficou para mim, também, né. Participar dessa reunião e desistir. Só que eu não consegui mais sair desse e-mail. Né. Acabou me ligando o Esperidião a mim, né. Que eu nunca tinha conversado com ele. Não, o Esperidião... E se o Esperidião te ligou, ele consegue te convencer. É. Dificilmente vai conseguir dizer não. E fores de eleito, serei teu parceiro. E foi, né. Hoje, as maiores... As emendas de maiores valores foi da família a mim. Hoje, o município de Moura da Fumaça, eu acho que conseguiu já. Em torno de oito milhões de emendas só da família a mim. E eu não consegui mais sair desse... Dessa confusão, né. Aí, na semana, me chamaram para... A reunião seria numa quinta, com os três deputados. O deputado Comins, Hamilton e o Boeira. E na segunda, o presidente do partido e mais um integrante me chamou e... Não, se tu for candidato, tu vai gastar quanto? Antes de gastar quanto? Eu disse, não. Eu não vou ser candidato. Não, mas se tu for candidato. Não, mas eu não vou ser candidato. Eu já vim aqui para dizer que eu não vou ser. Não vou vir nem à reunião de quinta-feira. Não, mas se tu for. Eu vou considerar que tu vai ser candidato. Eu vou gastar X. Ah, então não. Então vamos encerrar o assunto aqui, porque... Para ser prefeito, tem que gastar Y. Por isso que eu não vou ser. Seria mais. Seria muito mais. Seria quatro vezes mais do que eu tinha falado, né. Na verdade, até eu vou abrir aqui. Seria 100 mil. Então eu teria que gastar... Para ser prefeito? 500, 600, 1 milhão, sei lá. As campanhas do mundo afastas sempre eram... Gastam muito dinheiro, né. Por isso que a cidade estava parada. Então tá, então desistimos aqui. Vamos chamar a executiva aqui e já abandonar. E... Então tá certo. Avisei a família. Pode vir tranquilo que eu não tenho mais candidato. Esquece isso aí e tal. Mas os deputados não concordaram com isso. Não, vai ter que vir aqui. Eu saio lá da empresa. Uma quarta-feira para falar para nós que não vai ser. Estou falando já faz três meses. Mas tudo bem, vou ali. Foi nesse dia então que daí me ligou. Não é a mim, me ligou alguns amigos. Tá? E pai, tá? Não. Tudo bem. Obrigado por ter ligado. Tudo bem, tá? Mas a decisão é amanhã então. Aí na quinta-feira não consegui... Não consegui a... A sair desse... Dessa confusão. Boeira me colocou uma situação psicologicamente e quase que me obrigou a ser candidato. Eu falei, olha pessoal, eu não... Eu me programei para, com 50 anos, estar tranquilo financeiramente. Eu quero viajar, gosto de viajar. Minhas filhas já estão grandes e tal. Já estavam todas formadas, né? Todas quatro. E eu não quero assumir um compromisso. Aí ele falou, Boeira, falou, mas... Será que na hora de tu retribuir tudo que tu conquistou para Deus, tu assumiu uma missão dessa que é muito importante, será que na hora de tu dar um pouco de ti para a população, para a sociedade que está tão abandonada e... Aí te pegou, né? Aí o negócio já ficou mais... Um pouco mais difícil, né? Não, mas eu não sei, até porque, Maga, eu não... Para ter assumido um compromisso tão importante, né? Que é cuidar de uma cidade, eu acho que não é assim da noite para o dia, né? E eu, no caso, foi assim. Eu não me preparei, eu não sabia quantas escolas tinha, quantas post-sauri tinha, aquele monte de siglas da saúde e da educação, que até hoje eu não conheço quase muitas. Então, era muito arriscado, né? Tu ir dormir no empresário, que fez só o ensino médio, segundo grau, né? E acordar com a chave da prefeitura na mão. Não é fácil. Mas não tive como cair fora desse compromisso. Quando tu se candidatou, quando tu efetivou a tua candidatura, e aí começou o período eleitoral mesmo, aquele período de 45 dias, quando tem que ir lá pedir voto. Tu achava que ia ser eleito? Não, só para cumprimentar ali a primeira parte, aí aceitei, né? Então tá, então eu vou ser candidato, só que eu preciso que vocês me ajudem a fazer 3 mil votos para não ficar feio para mim. E outra coisa. Pelo menos 3 mil votos. E aí outra coisa, eu não tenho a ficar conhecido para depois, escutar alguma coisa, porque não, estou indo contra a minha vontade. Então vamos ajudar o partido, porque o partido, eu acredito que o PP, se a gente não tivesse participado dessa eleição, eu não sei se o PP hoje existia na cidade, porque não tinha nem candidato a vereador para votar, naquele momento. aí fomos para a batalha de achar um vice, né? Conversamos com o PR, conversamos com o PSDB, dos possíveis partidos que a gente podia conversar. Não houve acordo, nem intenção deles, colocar um vice-perfeito para perder a eleição. E quando eu aceitei, ainda bem que eu fui bem feliz, talvez Deus me iluminou naquele momento, né? Eu levantei lá da reunião e os três deputados, toda a nossa equipe, eu falei, ó, então tá, eu vou para a eleição, eu vou gastar X, eu não vou concordar em contratar aqueles jagunços, como era feito em todas as eleições, era uma vergonheira, a eleição da fumaça era vergonhosa, era carro tomado, era marginal, né? Circulando pelo município. Não vou, não vou, comigo não vai ter isso, não vou participar de debate, não vou participar de comício e não vou gastar com carreato. E outra coisa, eu vou, quem vai entrar, se eu for eleito, quem vai entrar na prefeitura vai ser eu e o vice-perfeito. Não vou dar emprego para ninguém de vocês aqui, para ninguém do partido, o vereador vai ser vereador e se eu tiver na administração alguém de outro partido, mas que for de minha confiança, vai permanecer. O meu futebol de terça e quinta, eu não vou largar para a campanha. Eu fiz mesmo para o pessoal desistir. Para ver se dá... Aí hoje eles falam que se começar a se cutucar e tal, não, não, fica quieto porque só tem ele. Ruim com ele, pior sem ele. E, no fim, todo mundo aceitou, lógico, não tinha mais ninguém. E começamos a batalha de achar o vice. Ah, tá, eu exigi também que dois executivos fossem candidatos. É que eles não queriam ser, tá, não. Era que um até se elegeu e o outro fez bastante voto. E esse candidato que se elegeu, ele não quis ser vice-perfeito, porque candidato a vice, porque a eleição dele como vereador, ele é do distrito, em situação local, mesmo ele não ter se preparado para ser candidato a vereador, mas ele tinha uma eleição tranquila. Então, ele sabe para que você... Para que você vice? Para que você vice, né? E não me eleger para deixar de ser vereador eleito. E, numa determinada reunião, o Eduardo, que é o meu vice hoje, trabalhava em Forquilinha, e ele chegou em cima da hora, assim. Chegou, abriu a porta, e a gente estava na discussão, né? Estava difícil de arrumar o vice-perfeito. E eu, na brincadeira, falei, ó, está aí o vice-perfeito, senão não tem mais ninguém. E, no fim, houve umas discussões lá, depois de duas, três reuniões. A gente não conseguia ser vice-perfeito. Quem eu queria não aceitou. Então, tá. Então, eu vou amanhã de manhã. Isso era na semana do último dia para a convenção. O último dia seria sábado, né? Em agosto. A reunião nossa é na quarta. Então, tá. Não tem vereador. Não. Nós temos poucos vereadores. Não tem ninguém para ser vice-prefeito. Então, amanhã eu vou decidir se eu continuo ou não. Aí, durante a noite, né? O pessoal conversou com o Eduardo. O Eduardo acabou aceitando. Na sexta-feira, meia-dia, acabou aceitando. E, na sexta-noite, fizemos a conversão. E começamos a fazer campanha, né? Só que eu achei, naquele momento, quando eu concordei em ser candidato, eu tinha certeza que eu ia perder. Entendeu? Porque, se eu tivesse certeza que eu ia me eleger, eu não teria aceitado nem, de jeito nenhum, né? A gente começou no dia 16 de agosto, que é o dia do Padre Edson Roque. Foi o primeiro dia permitido por lei, né? Para fazer campanha. Isso. A gente começou, né? Escolhemos na primeira rua, no bairro de Costa. E na primeira, segunda, terceira casa, o pessoal, né? Tem que mudar, porque falta isso, falta aquilo. Com esse governo aí, não dá. Tem que mudar o jeito de fazer política, tal. Então, eu comecei. Comecei naquele momento sozinho, porque Eduardo tinha o compromisso dele, né? Então, depois da hora, ele podia acompanhar. Aí chegou o nosso... Para ter uma ideia, Magno, as primeiras semanas, nós tivemos campanha sem material. Só a gente, só a semana. Só o comércio, porque não tinha material. O partido estava desorganizado. Eu achei que, não, agora eu sou candidato, então vai vir toda uma estrutura, né? Uma coordenação, uma estrutura, e eu só vou ser o cara que vai pedir voto, tal. Mas, não, segunda semana aí, me colocaram para uma reunião, e a gente disse, não, aí, ó, é preciso arrumar alguém para fazer o jornalismo. Precisa arrumar um contador. Precisa arrumar alguém para gravar programa de rádio. Não tinha nada? Nada disso. Tem que fazer o material. E a campanha é rolando já. Tempo correndo. Tempo correndo. Tempo correndo já, o candidato prefeito, a vice, e a gente está percorrendo as ruas e tal. E aí, eu comecei a desanimar. Aí, comecei a me arrepender. Aí, tu achou que não ia fazer nem os 3 mil votos? Não, nem era isso. Já que era um motivo para desistir, né? Aí, eu não... Mas, a gente continuou. Aí, na segunda semana, na terceira ou quarta semana, quando eu comecei a ouvir o material, aí, a gente montou uma equipe, né? Minhas filhas se engajaram aí, minha esposa também. E foram naquelas ruas que a gente havia passado e entregar o material para saber que é a foto da pessoa ali, né? A gente começou a pedir votos. Todo mundo... Vamos ter que mudar. Vamos votar em ti. Vamos votar mais naquele. E a gente foi. O clima foi muito bom, entendeu? E... Só que eu comecei a desanimar um pouco. Não sei se é muita pressão. E... Às vezes, a gente... Nós estamos, acho, 80% das casas. E tu sabe que a gente... Tu recebe muita energia boa, mas também muita energia negativa, né? E eu comecei a ficar doente. Assim, começou a bater um desânimo e tal. Me deu depressão. Eu achava sempre que depressão era frescura, era coisa de desocupado e tal. E eu comecei a ficar com depressão. Acho que faltava um mês. Eu pensei em desistir, né? Com clima favorável, tudo. Nada contra a política. Mas é... Estou pensando primeiro na minha saúde, né? Foi dois padres em casa me... Né? Me... Conversar comigo, me vencer. Conversei também com o padre Antônio Wander. E... Psiquiatra. Enfim, tem um dia que eu fui no hospital, ó, me interno porque eu tomava, né? Mas... Não tem diagnóstico para a internação. Tu quer fazer o quê? Quer lá deitar? Deita em casa, então. E eu comecei. Eu ia dormir bem. De manhã acordava. Já quebrado, né? Tanto é que eu... Eu era... Né? Eu tenho 1,91m. Hoje eu tenho 100kg, né? Porque eu tinha 97. Mesmo assim, cheguei a 90. Então, tava só um... Caramba. Só um... Um risco. Uma careta, um risco em pé. E eu fui tocando assim, né? Tomando medicamento. Coitada. Minha mãe, falecido pai, levava minha roupa pra benzer e tal. E dando apoio. E eu na cama. Teve duas semanas que eu fiquei em casa. Alguns programas de rádio eu gravava e... Eu saía de lá e eles iam reeditar já... Já nem usava aquele programa porque eu tava meio topado, né? Mas... E tu sentia tristeza? Era uma tristeza? É. Tristeza. A ponto, Magra, que eu cheguei numa casa numa família bem pobre. Um senhorzinho lá deitado num sofazinho velho, doente. Depois acabou falecendo. E eu chegava a pensar Bah, esse cara tá numa boa, né? E eu tô aqui. Eu tô aqui nessa campanha. Então, é... Uma situação muito triste, né? A depressão a gente não... 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 Não roga nem pro maior inimigo, né? Quem já teve sabe o que que é. Mas a minha esperança era o quê? Era perder a eleição. Era perder a eleição. Perder a eleição. Eu tava torcendo pra... Cooperativa, né? Tudo ao lado dele. E esse do PR, que já vinha já trabalhando dá um ano e meio e fez dois mil votos. Então... Foi festa, né? No dia da eleição. E a sensação da vitória? Como é que foi isso? Porque daí deu errado, né? Não era o que tu tinha... Não era o que tu esperava. No momento eu não sei nem descrever, tá? A sensação. Na hora era... Era boa, mas... Se parar pra pensar... Né? Que já... Já... Já vi que a situação não era... Que era complicada, né? Aí a gente fez, tá? Eu vim em dois caminhos de cerveja. Refri, tá? Aquela festa toda. E foto daqui e dali. Fui embora. E aí passou... Passou a tristeza daí? Temporariamente passou. Aí na segunda-feira a minha casa fica em alta, assim. Dá pra enxergar a cidade, né? Quando eu acordei de manhã. Porque daí já tinha cinco ou seis entrevistas. Quando eu acordei de manhã e fui pra... Pra área, assim. Tipo assim. Comecei a ver a cidade. Aí... Não, vou ter que ir no psiquiatra e pedir um terceiro medicamento agora pra... Pra conseguir lidar com isso. Foi muito triste a minha... Minha trajetória política no início. Foi... Foi... Eu tô rindo, prefeito. Não tem graça nenhuma. Mas eu tô rindo pelo modo. Como o senhor tá contando, né? Porque é interessante a gente conhecer esse outro lado, né? Do político que muitas vezes acaba indo pra uma situação de eleição que nem contava com isso, né? Não, até porque eu fiz segundo grau, né? Então, eu... Dificuldade... Até hoje tem um pouco de dificuldade de falar, né? Né? Se tem uma pessoa que vive no meio... Nesse meio, né? Às vezes tem função aí, tem função em empresas aí que a pessoa se solta, né? Entendeu? E eu tinha essa dificuldade. Então, se mais um prefeito tanso na cidade, o que o povo vai pensar, né? Não sabe nem falar. E mais... Eu disse, ó. Já que eu tô nessa enrascada, vai ser do meu jeito. Aí sentei lá e fiz tudo do meu jeito, até hoje, tá? Contratei as pessoas técnicas, as pessoas de minha confiança, né? Não olhei partido, não olhei família. A gente foi com a ajuda do vice-perfeito, lógico, mas eu sou um pouco teimoso. Então, muitas vezes ele tinha que ficar quieto e deixar comigo. Houve muita crítica, né? Do partido. Tem pessoas do partido que não conversam comigo até hoje. A gente começou a reaver os contratos, né? Eu tinha muita coisa irregular lá dentro. E, tipo assim, aqui é do meu jeito. Quem quer é assim, quem não quer, né? Não me interessa também. E vou trabalhar pra conquistar a confiança da população, né? De quem votou em mim, de quem não votou também. Então, graças a Deus, a gente foi... Foi... Foi tomando, né? Tomando... Par da situação, né? Pra saber como é que funcionava. Eu fiz uma contratação muito boa, né? Que foi a Dalvani. Ela trabalhou um ano ali na prefeitura. A princípio, ela queria ficar seis meses, mas a gente conseguiu convencê-la. Ficou um ano, então... Foi um aprendizado muito bom, né? Tanto pra mim, como pros funcionários que estão lá até hoje. Ela é formada ali na administração pública. Então, a gente precisava de uma pessoa assim, né? Até porque nenhum de nós tinha noção do que era uma prefeitura, né? E aí, a gente foi vendo o que era possível fazer, né? Que começou a haver recursos sobrando, superávit, né? Contra a prefeitura. E comecemos já, no primeiro ano, já a fazer obra e... E vendo o que podia ser feito, onde a gente podia atacar mais, né? Já no primeiro ano, já pedi pra reaver o contrato da Casam, que era uma... Era uma reclamação muito grande, né? Falta d'água, mal atendimento, falta de investimento. A gente teve coragem... O que me deu nesse tempo, Maga, foi coragem. Coragem que eu não tinha, né? Que talvez não ia ter, se eu não tivesse entrado na política. Então, esses primeiros dois, três anos na política, me deu muita coragem. Hoje, eu tenho coragem pra enfrentar qualquer desafio e não tenho medo de nada. Talvez até me assusta, né? Pela coragem que eu tenho. Mas, se não tiver coragem, a gente consegue fazer um bom mandato, né? Então, a população aceitou esse novo jeito de fazer a gestão, né? No segundo mandato, a gente conseguiu quase 70% dos votos. Nossa aprovação era quase 90%. Mas, claro, tem pessoas que aprovam, mas não votam, porque é amigo do candidato, opositor e tal. Então, resumindo, essa é a minha trajetória política, né? No segundo mandato, a gente... Eu sempre, nas entrevistas, falava em provar pra população que o segundo mandato vai ser melhor que o primeiro. E tá sendo. A gente tá investindo quase que o dobro do primeiro mandato. Graças a Deus, nossa aprovação ainda chega perto dos 90%. Então, eu acho que foi bom pra Mudo Fumassa ter confiado no Ecorá, né? Que era desconhecido. Acho que foi uma missão que Deus colocou na minha vida que vai servir pro resto da... Pena que eu não tenha sido prefeito com 30 anos, né? A gente teria uma vida toda pra levar de recordação e de experiência. O senhor encerra o seu segundo mandato e depois disso? O senhor vai encerrar a sua passagem pela política ou tem outras pretensões? Não. Hoje, a gente não pode prever o futuro, mas hoje seria... Estou encerrando a minha passagem na vida pública. E aí volta só pra iniciativa privada? Só pra empresa. E o mandato não terminou ainda? Tem um ano pela frente, mas valeu a pena? Valeu, valeu. No primeiro mandato já teria valido a pena, né? Eu até queria que o Eduardo fosse candidato ali na reeleição, mas ele disse que não estava preparado ainda, que teria que ser eu. No primeiro mandato, nos primeiros dois anos, eu já sairia com a sensação de dever cumprido, né? E agora, esse ano, nós temos 20 milhões pra investir no município, né? Esse segundo mandato. A nossa projeção era 60 milhões de investimento no segundo mandato, até porque o município fez 60 anos de emancipação em 2022, né? Não vamos traçar essa meta aí. Nós já vamos chegar perto desse tempo. Qual é o feito político que mais te emociona, que mais foi importante pra ti, seja na primeira ou na segunda gestão, não é? Assim, em relação a... O que tu conseguiu implantar em Morro da Fumaça, que hoje tu olha e tu tem orgulho, e diz assim, ah, foi eu que fiz isso, foi eu que implantei, tu e a tua equipe, enfim, mas é na tua gestão. O que que te vem à cabeça? Eu acho que o maior orgulho que eu sinto, Maga, é o cidadão sair da prefeitura, carnezinho do IPTU e me agradecer. Agora eu tô pagando, porque eu sei que... Tô pagando com gosto, porque eu sei que vai ser investido na cidade. Então, acho que a maior, a coisa que mais me deixa feliz é a população confiar em mim. Graças a Deus, a gente está já nos sete anos e dois meses, não respondo nem processo, né? A gente sempre procura atender bem, ter respeito com o Ministério Público, né? Com os órgãos que cobram na prefeitura. Então, não teria muito pra destacar. Só a confiança que a população tem, né? Muitos não me conhecem, mas fazem questão de chegar perto e agradecer pelo que eu tô fazendo, pelo que eu fiz. E obras, assim, que marcam, são muitas, né? A gente conseguiu dar atenção a todos os bairros, né? São mais de 120 ruas, duas áreas industriais. Nosso Samaio hoje é referência, né? Estamos já listando um reservatório de milhão de litros. Vamos já iniciar o processo, projeto de tratamento de esgoto. A flota da saúde foi renovada já duas vezes. Então, tem muitas coisas, né? Que teria que ter tempo. A prefeitura está sendo reformada, praticamente a gente está fazendo uma prefeitura nova, construímos um centro de especialidade. Novo Cras, nova sede própria do CAPES. Consegui, a prefeitura tinha vários departamentos alugados, espalhados pela cidade. Em 2018, eu aluguei um local só, então, para toda a estrutura da prefeitura estar lá, né? A gente chama de Centro Administrativo 2. Então, é difícil numerar mais de 200 obras e ações que a gente fez, né? Nós temos um projeto muito bom, Mag, que é o Coração do Futuro, né? Um projeto que, em parceria com o doutor Cristo da Ponte, né? Ele é cardiologista. Nós estamos consultando todas as pessoas acima de 40 anos, com todos os exames fornecidos pela prefeitura, né? E o primeiro exame que é feito se chama Escola de Cálcio, é um exame que mostra qual a tendência da pessoa vir a infartar ou ter um AVC nos próximos 10 anos. Então, é um programa de prevenção que, aqui na região, no município que tem, né? Agradecer ao doutor Cristo da Ponte por essa parceria. Então, tem, se a gente for conversar, tem muitas coisas boas para... Só coisas boas para falar de moda fumaça, né? E deu para manter o futebol de terça e quinta? Não, agora é só quinta. Até porque a idade chegou, né? A idade chegou, problema no quadril, problema no joelho, mas eu sou teimoso, como eu falei, né? Então, enquanto eu conseguir medicamento para parar a dor, eu estou brincando com os amigos aí. Então, tá bom. Como é que é o nome da tua esposa? Roselaine Aranha e o Coral. Dona Roselaine. E ela ficou feliz com esses dois mandatos? Ela gostou de ser a primeira-dama? Como é que foi a percepção dela? Ela está já com todos os dias, né? Para acabar o segundo. Mas ela me ajudou muito, né? Minha parceira para todas as horas, né? Casar tem que ser parceiro, né? Quando vai casar, a gente se compromete perante a Deus e tal. E ela sempre me acompanhou. Ela só é um trabalho muito bom com o clube de terceira idade, clube de mães, né? O pessoal adora ela. Mas também cansa, né? Eu acho que oito anos para cuidar de uma cidade é um pouco cansativo. É demais, né? Teria que ser seis anos, né? Sem reeleição? Sem reeleição. O que você vai fazer quando acabar o mandato? Vai viajar? Já sabe para onde? Não, até viajar eu até estou conseguindo viajar, né? Até semana que vem, segunda-feira, passo o cargo para o vice-perfeito e vou fazer um passeio por menos de 15 dias, né? Mas, não, eu vou primeiro dar um pouco mais de atenção, né? Para o meu ganha-pão, né? Para as minhas empresas, mas a minha intenção é viajar. Eu gosto de viajar, então vou sim viajar, aproveitar, né? Com ela também, né? Então, tá bom. Obrigada, mãe. Adorei saber um pouquinho mais da tua história e da tua trajetória na política. Faltou falar das trigêmeas, né? Mas, quem sabe, em outra oportunidade. Não, mas então vamos falar agora. O prefeito também é pai, ele tem quatro filhas, mas ele tem trigêmeas. É, é um dos motivos, né? Para mim não ter completado meus estudos, né? Eu, com 20 anos, né? Como te falei, eu casei e já casei em outubro. Foi uma gravidez rápida, em dezembro a minha primeira filha nasceu. E a gente tinha programado ter mais um filho, né? Em 2000, isso foi em 86, em 1990. Para nossa surpresa, a esposa engravidou de três, de trigêmeas, né? Então, foi no ano que eu passei no vestibular e não tive condições de conciliar trabalho com casa e estudo. Então, eu consegui fazer um ano de faculdade. Poderia ter continuado, mas faltou um pouco de vontade e hoje faz muita falta. Então, graças a Deus, eu consegui formar as filhas, né? A mais velha tem 37 anos, já tem dois netos. E as trigêmeas duas são casadas, né? Tem uma menina e mais um guri de dois anos. Então, cada um seguindo a sua vida e agora está eu e a patroa em casa. Então, vamos aproveitar um pouco mais, né? Muito bem. É uma trajetória muito bonita. Parabéns, Vionor. Parabéns pela trajetória e pelo trabalho, Mudo da Fumaça. É, gente. Eu sempre procuro me colocar no lugar das pessoas, né? Então, agora no setor público, mais ainda. Eu tenho que colocar no lugar daquele que precisa de medicamento, daquele que precisa de uma pavimentação, daquele que precisa de um emprego, né? E daquele que precisa que tenha alguém sério tocando a prefeitura, porque das minhas coisas eu cuido. Então, acho que o político que se coloca na vida das pessoas, né? Principalmente as pessoas mais humildes. Dificilmente vai conseguir fazer um mandato ruim, né? Então, acho que isso que fez com que a gente fosse bem aprovado ali, né? Por toda a população. E deixar um legado aí para que as próximas gestões também continuem com esse mesmo empenho e dedicação que a gente teve, né? Muito bem. Esse é o Noi, ou o Agenor Coral, um prefeito de Morro da Fumaça que não queria ser prefeito, mas que acabou sendo eleito e reeleito. Esse episódio já está disponível no YouTube e no Spotify. Na semana que vem a gente está de volta. Um beijo e até lá.